Eu fico com o microondas e a testadeira, tu ficas com a cama e o colchão, mas e agora, com quem é que fica a tartaruga? É esta a pequena pergunta que começa uma discussão entre Bárbara e Adnaldo, e é esta a pequena pergunta que nos leva a este livro, A Arte de Morrer Longe, pois o divórcio já é difícil o suficiente sem a ajuda de uma gigantesca criatura que não cabe no seu próprio aquário, e vamos ser sinceros, nunca ninguém gostou dela, se calhar é por isso que a mesma não tem nome. A Arte de Morrer Longe é um lindo livro, com a escrita satírica e a comédia azeda de Mário de Carvalho, um livro que nos conta as aventuras de um casal a navegar pelo mar que nós chamamos de divórcio, ao mesmo tempo que tenta encontrar casa para a pobre coitada da tartaruga que eles compraram que ainda se amavam. Agora, se me dê um minutinho, tenho da ideia de tirar ao rio. Obrigado. Obrigado. Obrigado.